Lembrar de encher o pneu é um saco, mas sair com a bicicleta com o pneu murcho geralmente dá ruim. Ela fica mais lenta quando não fura. Uma bomba de pé resolve essa questão. Primeiro porque tira a preguiça, porque você enche muito mais rápido. Quais são as características? Ela tem que ser fina, alta, com apoio para o pé, medidor de pressão. Outra característica fundamental é você ter facilidade de usar para a válvula presta, que é aquela fininha, ou para a válvula shredder, que é aquela normal de bicicleta tradicional igual de automóveis. Se ela tiver um corpo muito largo, é mais difícil de você dar pressão. E se ela for curta, cai no mesmo problema de bomba de mão. Você fica lá bombando, 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 se cansa e o pneu quando você vai ver não encheu nada. É isso aí, tenha na sua casa uma boa bomba de pé e show preguiça.